Bom dia, Jacarim. Nesta quinta-feira, primeiro de março, vamos trazer para vocês as informações sobre a quarta sessão ordinária que aconteceu ontem no plenário da Câmara. E vamos saber mais sobre a ranceníase, uma das doenças mais antigas do mundo. Mesmo com informação e tratamento oferecido pela rede pública de saúde, o Brasil é o segundo país com mais casos da doença, perdendo apenas para a Índia. E ainda, a JTU encomendou um estudo para a readequação das linhas de ônibus da cidade. Essas e outras notícias da mobilidade urbana você confere agora no Bom Dia Jacareí, que no segundo bloco tem como convidado o secretário Edinho Guedes. E agora recebemos o jornalista Márcio Martinelli, que nos traz informações sobre a sessão ordinária que aconteceu ontem aqui no plenário da Câmara, a quarta sessão ordinária do ano. Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia, Sibeli. Bom dia, Elton. Bom dia a todos que assistem. Bom dia, Jacareí. E ontem tivemos, então, a realização da quarta sessão ordinária do ano, uma sessão relativamente tranquila, com cinco projetos, todos eles aprovados por unanimidade aqui na Câmara Municipal. Começando a falar já um pouco do projeto, os dois primeiros são projetos bastante semelhantes, são projetos que falam sobre denominação, um de uma rua e o outro de uma praça. O de uma rua de autoria do vereador Paulinho do Esporte, atual Rua 22, lá no bairro do Tanquinho, que está sem nome, por isso, Rua 22, passa a se chamar, a partir da sanção do prefeito, de Rua Jorge Urachima, em homenagem ao cidadão de Jacareí, que foi assassinado em maio do ano passado, na sua residência, que também era o seu comércio, lá no bairro Nova Esperança. Então, fica aí uma homenagem a este cidadão de Jacareí, assassinado, o Paulinho trouxe a família, houve também muita comoção, houve uma homenagem em vídeo em relação a ele, ele que era comerciante, que trabalhava com frangos, né, os vereadores até mostraram que muitos o conheciam. Então, fica essa homenagem aprovada para o Jorge Urachima, no bairro do Tanquinho, onde era até ontem a atual rua, Rua 22. O segundo projeto também, inversa, sobre denominação, desta vez de autoria da presidente, vereadora Lucimar Ponciano, já é relativa a uma praça, tem um local que fica numa área, numa confluência da Avenida das Letras com a Avenida dos Limoeiros, né, com a Estrada dos Limoeiros, desculpa. Lá no Vila Branca, que já faz algum tempo, a Lucimar disse que já faz algum tempo, que necessita de uma denominação, colocaram então Praça Tereza Porto Marques, este também foi aprovado por aclamação, por unanimidade entre os vereadores. Dois projetos, então, de denominação. Muita gente, né, veio, familiares do Jorge, muito, como o Márcio falou, muito conhecido na cidade, foi um crime que chocou a cidade, né, o ano passado. E a Tereza Porto Marques também, que é um nome de expressão aqui na área da educação. Aproveitando fazer aqui as condolências também para a família do Claudinei Dyer, né, que é um dos fundadores lá do Colégio Maria Augusta, da Faculdade Maria Augusta, que também faleceu agora nos últimos dias. Também uma pessoa muito importante aqui na educação da cidade de Jacarino, um dos pioneiros com o ensino superior na cidade, assim como a professora Tereza foi também um dia. Professora Tereza, que foi vereadora aqui da casa, e também teve a Academia Jacariense de Letras, teve vários integrantes aqui, porque eu acho que ela pertenceu à Academia Jacariense, veio boa parte aqui da academia, esteve presente também, então ontem o plenário estava cheio de pessoas que vieram homenagear esses dois, esses dois nomes aí que receberam o nome de ruas ontem. Muito bem. Bom, vamos falar agora dela que é considerada uma das doenças mais antigas de que se tem relato, a ranceníase, conhecida também como lepra. É uma doença infecciosa e que tem cura, mas se não for tratada corretamente, pode causar sequelas. Vamos conferir a matéria de Daniela Santos aqui na TV Câmara. Identificada pelo médico norueguês Armawai Hansen, por volta de 1873, a ranceníase é uma doença infecciosa, que lesiona os nervos e causa sensibilidade à pele. Então, as formas de contágio da ranceníase são as vias respiratórias. Então, uma pessoa que esteja contaminada e que não esteja em tratamento, que não fez o tratamento, tosse, espirra ou pequenas gotículas na hora de falar, é isso que faz a transmissão. São essas as vias de transmissão da ranceníase. A ranceníase, conhecida popularmente como lepra, é uma das doenças mais antigas que se tem relato. E se não descoberta em seu estágio inicial e tratada de forma adequada, pode causar sérias sequelas nos pacientes. Se for logo detectado, o tratamento é gratuito, rede SUS, é quimioterápico, ou seja, é por antibióticos. Mas uma vez que a pessoa inicia o tratamento, ela iniciou, ela já não está mais contagiando outras pessoas. O que acontece é a demora no diagnóstico e para o início do tratamento. E aí, em alguns casos, eles podem levar mais tempo. Então, assim, é de seis meses a um ano para a pessoa estar completamente curada. Mas ela iniciou o tratamento, ela não está mais contagiando outras pessoas. E algumas pessoas, que são poucas, elas têm sequelas. Isso por conta do tratamento tardio. E são essas sequelas, porque ele ataca os nervos periféricos, enfim, e por conta das manchas e da insensibilidade, que ela pode se tornar incapacitante. Então, a deformidade nas mãos, a deformidade nos pés, em muitos casos até a perda de parte dos pés e das mãos, é que torna incapacitante a pessoa. É isso que gera preconceito, que gera medo, mas esses casos são raros. A ranceníase não é uma doença hereditária nem genética. Hábitos saudáveis e higiene são fundamentais para que o organismo esteja em boas condições, evitando, desta forma, a propagação. Seus principais sintomas são manchas avermelhadas ou esbranquiçadas na pele, perda de sensibilidade, formigamento, dormência e falta de pelos em algumas regiões do corpo. Em Jacareí, aqueles que estiverem com suspeitas devem comparecer ao ambulatório de infectologia. O Brasil é o segundo país que apresenta mais casos, ficando atrás apenas da Índia. Jacareí conta com 16 pacientes em tratamento, sendo que 12 deles mantêm um acompanhamento mais longo devido às sequelas. Isso aí. Obrigada, Daniela, pelas informações aí. Jacareí conta com um centro de tratamento específico para ranceníase. Tem 16 pessoas com o diagnóstico dessa doença aqui na cidade. Se você também sente algum desses sintomas que foram informados aí, procure essa unidade que foi passada no vídeo, para que você identifique e verifique se você precisa de tratamento ou não. Agora, ainda falando sobre a parte de saúde, a Prefeitura de Jacareí divulgou, na última segunda-feira, dia 26, o diagnóstico negativo de febre amarela ou dengue em um paciente que morreu na Santa Casa de Jacareí. O paciente tinha 32 anos, ele era de Natividade da Serra, deu entrada na Santa Casa de Jacareí no dia 11 de fevereiro e veio a óbito, infelizmente, no dia seguinte com suspeita dessas doenças. Então, muito bem. Então, confirmado, né, Sibeli? Não foi febre amarela ou dengue. Ontem, tivemos aqui na Câmara Municipal, audiência pública da saúde, conversei com o Buxaú, que é o diretor da Vigilância à Saúde aqui, está fazendo frente nessa campanha da febre amarela. E até o momento, na cidade de Jacareí, nós tivemos dois casos confirmados, um morador de Jacareí e uma outra pessoa que veio de Igaratá aqui para Santa Casa e aqui a gente teve o diagnóstico. Bom, vale reforçar para você que ainda não tomou a vacina, que a campanha segue até sábado, dia 3 de março, nas UBSs do Parque Brasil, Jardim das Indústrias, Parque Santo Antônio, Santa Cruz dos Lázaros, Parque Meia Lua e Cidade Salvador. O Buxaú apontou ontem aqui, ele aproveitou também, foi falado sobre isso na audiência, que ainda existem muitas pessoas que estão fazendo a volante, quer ir até os bairros da zona rural e a vacinação vai até a pessoa e tem pessoas que estão se recusando a tomar a vacina. Então isso também tem sido um problema que a prefeitura tem enfrentado, não só também a baixa procura nos postos de vacinação, mas como as pessoas que se recusam a tomar a vacina, porque tem medo ou tem algum tipo de dúvida em relação a isso. Então você que ainda não tomou e quer tomar a vacina, que deve tomar a vacina, você tem até sábado, dia 3 de março, aí nessas unidades de saúde que a gente citou agora. E vamos falar agora de descarte inteligente. O descarte correto também é uma maneira indireta da gente cuidar da nossa saúde, porque o descarte inteligente preserva o meio ambiente e com isso todos nós temos as consequências para uma boa saúde. Você que quer descartar utensílios domésticos em desuso, como sucatas, pneus, móveis, colchões e geladeiras, saiba que o descarte correto beneficia o meio ambiente e as famílias que sobrevivem da venda desses materiais. Confira os bairros que serão atendidos neste sábado, dia 3 de março, pela Operação Catatreco. A Operação Catatreco vai acontecer no sábado, como a gente já falou aqui, e os bairros atendidos serão Autos de Santana 1 e 2, Parque Nova América, Jardim das Indústrias e Vila Zezé. Tem mais algum bairro? São somente esses bairros? Esses são os bairros atendidos pelo Catatreco. Lembrando que você pode conferir sempre essas informações do Catatreco lá no site da Prefeitura. A Prefeitura agora que a Secretaria de Meio Ambiente está soltando um cronograma de serviços que você vai conseguir acompanhar o Catatreco, outras operações também da Prefeitura. Você vai ter esse calendário dos serviços todos concentrados lá no site da Prefeitura. Vale você conferir esse site que aparece aqui embaixo, jacareisp.gov.br. É a frente aí da Prefeitura voltada para esse descarte correto de resíduos, descarte correto de lixo, de móveis, de materiais não usados, que a gente precisa realmente disso, pensando no futuro das próximas gerações que chegam aí. E mudando agora totalmente de assunto, vamos falar sobre esporte. O Jacarei Rugby premia hoje os destaques de 2017 no quarto prêmio Rômulo Rambaldi. E quem traz mais informações para a gente é a repórter Daniela Santos. É isso mesmo. Bom dia, Sibeli. Bom dia para o pessoal que está em casa nos assistindo. Nesta noite, a partir das seis e meia, na sala Ariano Soassuna, acontece o quarto prêmio Rômulo Rambaldi, que foi um jogador da equipe do Jacarei Rugby, que faleceu no ano de 2009. Então, para saber mais informações sobre a solenidade desta noite, eu converso com o Lucas Claro, que é gestor administrativo da equipe do Jacarei Rugby. Bom dia, Lucas. Seja muito bem-vindo. Conta para a gente um pouquinho de como vai ser a solenidade. Serão oito categorias premiadas. É isso mesmo? É isso mesmo. Bom dia. O nosso prêmio é a quarta edição. Ele premia todos os atletas e categorias de destaque de 2017. E também todos os nossos apoiadores, colaboradores, incentivadores e patrocinadores. Após essa premiação, vai ter um coach, uma inteligência emocional com coach, uma palestra com o Edgar Salles. E esse evento é aberto ao público. Então, a gente quer casa cheia lá e contamos com todos vocês, a população do Jacarei. E vai ser feito um balanço também do ano de 2017? Sim, vai ter um vídeo mostrando nossas conquistas em todas as categorias, não só adulto, que se destacou, porque ganhou o prêmio de Rugby Sevens e Rugby 15, mas de forma geral. Tá certo. Para fechar, sábado, agora dia 3, o Jacarei Rugby estreia no Paulista contra o Templários, equipe do São Bernardo do Campo, em casa, no Campo Balneário. Conta para a gente como está essa expectativa para este ano de 2018. O Jacarei, que é uma equipe muito forte, né? Sim, os atletas adultos, em todas as outras categorias, vêm treinando desde fevereiro. Tivemos um amistoso sábado passado, agora contra o São Bento, que foi 75 a 0. Então, estamos otimistas, né? E a intenção do clube é manter, porque agora todo mundo quer ganhar do Jacarei, né? Então, a gente tem que batalhar para manter esse ano aí o alto rendimento. Tá certo. Muito obrigada pelas informações e boa sorte para vocês nesse ano de 2018. Então, reforçando, a solenidade acontece nesta noite, a partir das 6h30, na sala Ariano Suassuna. Voltamos com vocês no estúdio. Muito bem. Muito obrigado pelas informações, Daniela. Parabéns aí para o pessoal do rugby, por essa premiação, premiação anual, que aí destaca os atletas do rugby. Quero agradecer a audiência aqui do Lúdio Cabral, médico-sanitarista Lúdio Cabral. Nós estamos falando aí de ranceníase, falando de febre amarela. O Lúdio também é uma das pessoas que está sempre à frente lá no estado do Mato Grosso, aqui assistindo a gente. Muito obrigado, Lúdio, pela sua audiência. Bom, e a ouvidoria da Prefeitura Municipal é um canal de comunicação entre o cidadão e o Poder Executivo. A gente vem falando sobre esse papel importante que a ouvidoria faz para escutar a sua demanda cidadão. Você pode levar para eles as suas reclamações, sugestões e dúvidas. A ouvidoria, ela fica aqui, não atende bem no Paço Municipal, mas você também pode acessar a ouvidoria pelo site jacari.sp.gov.br barra ouvidoria ou pelos telefones 3955-9166 ou 3955-9031. A ouvidoria também atende a população nos bairros da cidade. Confira agora onde serão os próximos atendimentos. A ouvidoria exonerante hoje, dia 1º de março, ela estará lá na UPA Doutor Telmo de Almeida Cruz das 8h30 da manhã. Ela já está lá e fica até as 4h30 da tarde. Então, você que... provavelmente muitos cidadãos que estarão por ali hoje também poderão ser ouvidos pela Prefeitura. É o espaço, então, é o canal de comunicação direto entre o cidadão e a Prefeitura. Nós temos também outra programação da ouvidoria nos dias 6 e 8 de março, né? Ela estará na UBS Santa Cruz dos Lázaros. No dia 6, das 8h30 da manhã às 11h30. Então, no dia 6, que é terça-feira, a ouvidoria estará no período da manhã lá na UBS Santa Cruz dos Lázaros. Já no dia 8, da 1h30 da tarde às 4h30. E lembrando que você pode acessar a ouvidoria, fazer lá sua sugestão, sua reclamação e seu elogio também. Se você achar pertinente, quiser dar um feedback para a Prefeitura sobre um serviço prestado, você pode entrar no site que está aí, você acompanha aí no seu vídeo ou acessar ou ligar para os telefones 3955-9166 e 3955-9031. E eu aproveito aqui e agradeço ao Gilson Nascimento. O Gilson Nascimento veio até a Câmara aqui essa semana e fez essa sugestão que a gente divulgasse mais o calendário da ouvidoria. ele que é morador lá da região da cidade de Salvador, ele é do bairro pitoresco e fala que muitas vezes a população não fica sabendo desse agendamento e aí sugeriu que a TV Câmara fizesse um comercial que divulgasse mais e estimulasse mais a participação da população. Muito obrigado pela sua sugestão, Gilson. Quanto à prestação de serviço, né? A gente vai continuar com a prestação de serviço sabendo como é que fica o tempo para essa quinta e sexta-feira com a previsão da Clima Tempo. Pois é, o sol deve aparecer entre nuvens mas o tempo abafado dos últimos dias segue na cidade. A umidade relativa do ar vai marcar 55% com 66% de chances de chuva que deve cair no fim da tarde na forma de pancadas rápidas e localizadas. A máxima, desculpe, a mínima fica em 20 graus e a máxima deve chegar aos 30. Já amanhã a nebulosidade aumenta e o sol deve aparecer muito pouco aqui na cidade de Jacarei o que não quer dizer que o calor vai diminuir. A umidade do ar segue em 55% com 73% de possibilidades de chuva. Os termômetros variam entre 20 graus de mínima e 29 graus de máxima. Está aí mais um final de semana um pouco abafado sem muito sol é o que parece que vai chegando o final da semana vai se aproximando. Bom, vamos voltar a conversar aqui com o Márcio. Márcio, ainda tivemos mais duas propostas que foram votadas essas de autoria da mesa diretora conta um pouco para a gente como é que foi isso. Tivemos, tivemos na verdade mais três propostas além das duas que a gente já comentou a terceira que também foi aprovada por unanimidade trata de uma questão mais interna aqui da Câmara Municipal de Jacarei trata sobre o regime de adiantamento ou seja, questões como diárias, ajuda de custo material de consumo enfim, questões administrativas específicas aqui da Casa Legislativa que a presidente Lucimar Polciano juntamente com seus secretários a secretária Bárcia e o secretário Abner que são vereadores que fazem parte da mesa diretora resolveram regulamentar disciplinar de uma forma mais correta o projeto também que foi aprovado de forma unânime. o quarto projeto já é uma questão um pouco mais diferente é uma revogação de lei a lei 5.545 de 2011 que era o Conselho de Comunicação Social do Canal de Cidadania de Jacarei que foi feito em 2011 é um conselho em que pode-se dizer que estava perdido nunca foi utilizado e então a presidente juntamente com os vereadores decidiram então revogar uma lei que nunca de fato aconteceu para posteriormente fazer um conselho mais atualizado mais eficiente e mais específico inclusive para a TV Câmara Jacarei Muito bem então também aprovado provavelmente na próxima sessão teremos a proposta desse novo regimento de funcionamento da TV e do novo conselho lembrando aqui como a gente conversou na terça-feira quando estava o Rodrigo adaptando para essa realidade de TV legislativa que cumpre um papel diferente do que estava determinado no conselho anterior Sim e sobre mais acho que mais detalhes sobre isso a gente vai poder ver também semana que vem acho que provavelmente a integridade disso tudo com o que vai chegar mais para frente vai ser entrar na próxima ordem do dia da próxima sessão mas voltando à sessão de ontem Março todos os projetos foram aprovados por unanimidade e teve ainda um último projeto que eu queria que você falasse mais sobre ele Na verdade não é bem um projeto é um pouco diferente é um processo de indicação o projeto já foi feito pela vereadora aliás é lei pela vereadora Rosa Gaspar há muitos anos que anualmente a Câmara Municipal de Jacareí indica 13 mulheres para serem homenageadas aqui na Câmara Municipal então todo ano que acontece acontece a votação do processo de indicação cada vereador indica uma mulher que ele considere digna de receber essa premiação então ontem 13 nomes 13 nomes de 13 mulheres foram trazidos foram trazidas ao plenário e receberam essa votação todas foram aprovadas então no dia 8 de março dia internacional da mulher teremos a realização da sessão solene mulher cidadã e dia da mulher homenageando essas 13 mulheres que realizam serviços sociais relevantes para a cidade de Jacarei então 13 mulheres dia 8 de março sessão solene aqui você também vai acompanhar aqui na telinha da TV Câmara Jacarei mais detalhes sobre essa solenidade e também um pouco de cada uma dessas mulheres homenageadas quero agradecer aqui a audiência do Paul Constantinides acho que é a primeira vez que ele está acompanhando a gente aqui seja bem vindo Paul muito obrigado ele está dizendo que está assistindo no intervalo entre as aulas ele gosta fala que é o jornal mais interessante o jornal preferido dele para saber o que acontece no lugar onde ele vive quero agradecer também o Betinho Zulu Betinho Zulu que está muito contente sexta-feira agora a volta da Batalha dos Trilhos lá no Pátio dos Trilhos e a gente vai falar sobre isso amanhã na Agenda Cultural com a Alice que vai trazer para a gente Alice Pires vai trazer essas informações e também a audiência do Júlio Rocha Júlio Rocha que é da TV Câmara Taubaté teve uma passagem aqui também figura importante aqui o Júlio era nosso gerente de operações em 2013 quando a TV Câmara passou a operar no sinal aberto quando ela passou a ser uma TV pública aberta operando no sinal digital no HF Júlio muito obrigado pela sua audiência está aqui elogiando a gente parabéns e você faz parte também dessa história de 10 anos da TV Câmara que se completa agora em abril de 2018 Marcio muito obrigado pela sua participação mais algum destaque mais alguma expectativa em relação às próximas sessões alguma coisa que você queira deixar registrado aqui pode ser que nas próximas sessões venha essa questão que você disse a respeito do conselho a respeito de um novo regimento para a TV e também existe aí já uma movimentação a respeito de um projeto bastante polêmico que é a escola sem partido que ainda não se sabe se realmente vai se colocar para votar está protocolado já está protocolado mas ainda não sabemos de fato se vai acontecer mas a gente sabe que nas regiões aqui já houve muita polêmica em relação a isso em relação a inconstitucionalidade em relação a não votação colocar no plenário e sair do plenário vamos ver o que vai acontecer aqui na cidade de Jacarei sobre isso aí vamos acompanhar hoje já chegou o e-mail do jornal O Vale perguntando sobre esse projeto aqui o projeto está protocolado ainda não passou pelas comissões ele ainda nem parecer jurídico nem comissões só foi protocolado já está causando né tema polêmico um tema que teve repercussão nacional também muito bem a gente vai para um breve intervalo na volta vamos conversar com o secretário de mobilidade urbana Edinho Guedes fique atento mande as suas questões para o secretário a gente volta daqui a pouquinho estamos estamos de portas abertas para te receber nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das sete e meia da manhã às cinco horas da tarde vem até o poder legislativo municipal na praça dos três poderes número 74 Câmara Municipal de Jacarei a casa do povo e agora quem poderá nos defender é isso mesmo que você está pensando o Chapolin Colorado que veio para a avenida como tema de São Benredo da escola Unidos do Alco representando os heróis do dia a dia pessoas que mesmo sem poderes precisam enfrentar os vilões bem reais da sociedade hoje a gente traz para a avenida os super-heróis é uma brincadeira que a gente faz com os super-heróis quem nunca quis ser um super-herói né e aí vem representando o super-herói do dia a dia nós que não temos super-poderes os pais as mães hoje vem representado pelo nosso Chapolin Colorado e quem é vermelho e branco não conteve a animação a primeira escola a desfilar abriu não apenas o carnaval de rua de Jacarei mas toda a festa que há três anos não acontecia na cidade fundada em 1979 a Unidos do Alco é uma das escolas mais tradicionais da cidade e já soma sete títulos como campeã do carnaval de Jacarei com mais de 400 carnavalescos preparados para o desfile a ansiedade estava a mil olha é a terceira vez que eu desfilo com baiana e eu gosto muito eu acho que a baiana é o prestígio da escola de samba sabe ela dá o dá um como é que a gente pode falar dá um brilho na escola é muito legal estou muito contente a felicidade está explodindo porque realmente é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há muito tempo e aí chegou aquele grande final que a gente fala então é hora da gente poder desfrutar junto com esse público da volta do carnaval de Jacarei e poder mostrar o melhor que a Unidos do Alco vem fazendo durante este ano inteiro ai estou muito feliz de estar participando de novo nessa escola agora que é tipo já é o segundo ano agora o carnaval está voltando né ansiosa demais vamos dar o nosso melhor agora vamos ver né estamos torcendo aqui pedindo para Deus ajudar a gente que a gente trabalhou muito esse ano a Roxane rainha de bateria da escola que desde pequenininha ama o carnaval e há anos desfila pela Unidos do Alco contou o significado do carnaval em sua vida tudo 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 desde meus 6 anos né minha mãe já foi rainha do carnaval minha mãe já saiu em escolas minha família já é carnaval inteiro né então para mim carnaval já é tudo sem explicação o carnaval local para a gente que gosta para a gente que é sambista a gente vive isso durante o ano todo e hoje é uma consagração de um trabalho hoje é a realização de um trabalho que a gente fez ao longo do ano hoje é só emoção além de toda a beleza das alegorias e dos carnavalescos a gente não pode esquecer que para tudo isso acontecer foi necessário muito trabalho trabalho este que se estende até a avenida como acontece com o pessoal do apoio que mesmo ali nos escondidos são fundamentais para que tudo ocorra bem e fique tão bonito como planejado trabalharam bastante para estar aqui hoje hoje é tudo nosso o carnaval de Jacareí na avenida da Vilino reuniu muitas famílias e pessoas de todas as idades a Mariângela por exemplo levou os filhos para conferir o desfile eu gosto eu gosto de vir ver a avenida ver o trabalho do pessoal que trabalha o ano inteiro para mostrar agora na avenida eu admiro todas as escolas acho muito divertido sim, eu gosto sempre curto a escola de samba aqui em Jacareí sempre estou acompanhando é uma cultura pena que muitos carnavais estão se perdendo com a violência eu trago meus filhos para admirar o trabalho deles a fantasia as cores a mistura de cores é uma festa é uma cultura no final do desfile nós reencontramos a Roxane rainha de bateria que já espera pelo próximo carnaval Roxane e agora? o desfile aconteceu como é que você está se sentindo? ai, eu estou muito feliz graças a Deus foi tudo certo do jeito que eu imaginei por mim até a segunda vez eu desci a avenida sem problema algum então, nossa fiquei muito feliz contente com o nosso trabalho graças a Deus e a expectativa agora? que venha o carnaval ano que vem para a gente dar o nosso trabalho de novo nós encontramos também o André e a Tauane que desfilaram pela Unidos do Álcool como Mestre Sala e Porta Bandeira Mirins e estavam muito emocionados conta para mim o que você está sentindo agora? estou sentindo? eu amei o carnaval eu amei muito eu amei a minha visual foi muito legal? foi eu achei lindo porque eu sou vermelho e branco eu amei o carnaval Bom dia Jacarei já está de volta quem está aqui conosco é o secretário de mobilidade urbana Edinho Guedes bom dia secretário bom dia bom dia Elton bom dia a todos os telespectadores da TV Câmara estou aqui com muita satisfação para falar um pouco da mobilidade de Jacarei Edinho só para começar a gente tinha anunciado terça-feira essa terça-feira com a presença do vereador Paulinho do Esporte que hoje teríamos uma audiência aqui na Câmara que ia discutir essa questão na terça no dia 6 seria a audiência seria no dia 6 isso na próxima terça seria a audiência e a gente ia discutir a população ia poder discutir as questões do transporte público JTU readequação de linhas e tarifas me parece que teve uma mudança nessa data como é que está sendo essa audiência a programação dessa audiência na verdade houve um desencontro de informação nós tivemos uma reunião entre os vereadores o prefeito a secretaria aqui na Câmara mesmo e a empresa JTU discutindo a remodelação das linhas o desenho das linhas a ampliação de algumas linhas e a ideia quando nós viemos a reunião era fazer já uma audiência sobre esse tema não é linha e tarifa junto são dois assuntos diferentes seria para discutir a remodelação das linhas porém nessa reunião mesmo os vereadores fizeram algumas sugestões do projeto que a gente ia apresentar na audiência pública a gente pediu um prazo para poder readequar essas sugestões feitas para depois apresentar novamente para eles em estando adequado daí se a gente remarcar a audiência então foi só um ajuste a audiência vai acontecer mas não mais nessa data que tinha sido marcada Fala bom Fala em audiência secretária a JTU encomendou um estudo técnico de readequação das linhas de anos da cidade o resultado foi apresentado aos vereadores e ao prefeito na quinta-feira dia 22 vamos acompanhar como foi essa reunião na matéria de Elcio Tenório O estudo de readequação de linhas foi encomendado pela JTU em atenção a um pedido feito pela Secretaria de Mobilidade Urbana tudo partiu de reclamações que chegaram à prefeitura referentes à superlotação dos ônibus horários das partidas tempos das viagens atrasos e dificuldades de integração o trabalho foi realizado por um especialista em transportes públicos que já tem a experiência de readequações semelhantes feitas em outras cidades brasileiras na tarde da quinta-feira ele apresentou os resultados a membros do executivo e do legislativo da cidade esclarecendo que as modificações deverão ser implementadas em três fases elas incluem reprogramações e fusões de algumas das rotas já existentes presentes à apresentação estavam nove vereadores dentre eles a presidente da câmara o secretário municipal de mobilidade urbana e o prefeito municipal além de representantes da diretoria da JTU e hoje essa reunião foi exatamente para a empresa trazer as soluções dos problemas que ao longo do ano passado todo nós encaminhamos a ela isso foi feito através de um estudo muito bem estruturado onde nós vamos conseguir otimizar linhas que hoje estão subutilizadas que estão atendendo muitas vezes rodando vazia no retorno do seu percurso e vamos conseguir unir essas linhas criando grandes linhas que atravessam toda a cidade diminuindo a necessidade da integração do cidadão ter que descer do ônibus subir então a viagem fica mais rápida fica mais confortável então é a modernização das linhas do desenho que ela tem hoje para um traçado que atende com mais conforto e mais eficiência a nossa população é você tentar melhorar a utilização do transporte para o usuário fazendo com que ele consiga ter um melhor aproveitamento da frota operante Jacareí pela questão da configuração da questão das dificuldades naturais que a cidade tem então quando você tem uma cidade que ela tem as questões de dificuldades com relação a rio travessias pontes rodovias então isso faz com que você tenha muitos gargalos e a cidade não é diferente ela tem muitos gargalos que acabam por atrapalhar essa questão do transporte não só o transporte como o usuário do veículo também a ideia é que as mudanças aconteçam mas sem mudar por exemplo muito o desenho das linhas no sentido de tirar os pontos de ônibus de lugar afastar os pontos de ônibus dos locais onde a população já está acostumada a embarcar então que a gente consiga ajustar o desenho das linhas sem mudar muito o hábito das pessoas se locomover dentro da cidade acho que é uma reunião muito produtiva visando o bem-estar da população melhorando o transporte esse é o objetivo da JTU de mãos dadas junto à prefeitura e à câmara municipal perfeito se chegou a alguma conclusão nessa primeira reunião a conclusão que já tínhamos que precisa ser estudado que precisa ser melhorado o serviço público do transporte coletivo na cidade esse estudo leva em consideração a demanda o usuário de onde ele sai para onde ele vai essa primeira fase nós estamos pensando em 27 linhas que atendem a mais ou menos 33% dos usuários e 5 grandes bairros apresentamos o projeto que foi construído junto pela empresa pela secretaria com a consultoria contratada para esse fim para que os vereadores conheçam analisem posteriormente faremos uma audiência pública para apresentar e depois implementaremos essas mudanças nesse primeiro momento é portanto a primeira fase que vai atender a 33% dos usuários até aqui o senhor está satisfeito? é um estudo que precisa ser criticado precisa ser visto precisa ser apontado as vantagens e desvantagens e precisa ser experimentado e isso que estamos construindo junto com a Câmara Municipal muito bem está aí a matéria do Elcio secretário a princípio parece a informação que eu tinha que a princípio cinco linhas seriam afetadas após essa reunião o prefeito bem falou agora a prefeitura também vai fazer uma contraproposta vai analisar mas de efetivo dessa proposta que a JTU trouxe o que vai acontecer de fato com os ônibus aqui em Jacaré com as linhas de ônibus basicamente é o seguinte primeiro como foi dito são divididos em três fases essa primeira fase atende 38% dos usuários a ideia é fácil de entender as linhas foram sendo desenhadas conforme os bairros foram sendo criados e daí muitas das reclamações que nós recebíamos da cidade do morador e tal quando nós abríamos o mapa e estudávamos nós percebíamos que tinha muitas linhas que passavam perto uma da outra e ambos os moradores reclamavam de falta de horário e a gente percebeu que era possível fazer uma fusão dessas linhas duplicando o número de horários e atendendo essa população toda além disso a questão da integração também é uma reclamação muito grande e a gente percebeu que é possível fazer criar linhas que atravessam por exemplo da cidade de Salvador até o Esperança então que ele saia de lá e atravesse toda a cidade sem precisar descer no centro entregar outro ônibus então esse estudo a gente teve o cuidado de escutar os vereadores que são os primeiros representantes da população para que eles possam fazer essa opinião e depois levar para a crítica da população de efetivo vai haver a melhora do atendimento e a ampliação de horários por exemplo dando um exemplo claro e porque a gente começou pelo Cidade de Salvador é a região mais populosa da cidade e é uma das linhas que mais tem reclamação de falta de horário lá a projeção é que a gente saia de 5 horários para 13 horários então é uma ampliação grande que mostra nesse estudo de forma bem fundamentada que é possível fazer então a gente ainda está em uma fase de estruturação o transporte público ele não não requer grandes alterações porque o ônibus já está rodando é mais dizer para onde ele vai só que requer muito estudo para que a margem de erro seja menor porque a gente está tratando da qualidade de vida das pessoas dos horários dos horários de trabalho dos horários de lazer dos horários de estudo então a gente está querendo diminuir essa margem de erro ouvindo bem a população o ano passado todo como bem foi colocado na matéria enquanto fiscalizadores da JTU nós então impusemos essa obrigação para ela nós temos esse problema como é que vocês vão resolver e daí isso forçou ela contratar essa consultoria e apresentar para a gente a gente já vem trabalhando isso o ano passado todo para que a gente consiga então otimizar isso e digo mais isso é uma ação que não foi feita nos últimos 10 anos então se a gente fizer isso de uma forma mais constante esse gargalo não se acumula tanto e a gente tem como ir ajustando os hábitos de vida da população sem esperar tanto e sem prejudicar tanto como a gente tem recebido reclamações de ônibus super lotados e população que às vezes tem que usar o Uber e outros modais para poder ir trabalhar Secretário algumas perguntas que as pessoas ao longo da semana foram comentando a participação do secretário adjunto aqui quando a gente fala de fusão de linhas isso não representa diminuição de ônibus de carros circulando na rua não de forma alguma não representa na verdade representa a otimização dos carros que estão utilizando por exemplo nesse estudo a gente viu que tinha algumas linhas que ela ia super lotada e voltava vazia então a ideia é otimizar esse percurso que ela volta vazia que ela então ela vai até mais à frente para acolher mais pessoas de outros bairros e otimizar a volta dela então pelo contrário não vai diminuir nenhum número de carros o que a gente vai fazer é otimizar a utilização dos carros que já tem para atender mais bairros e mais horários não vai diminuir um outro tema que entra também que esse estudo essa justificativa de adaptação não pode ser justamente a justificativa da empresa para esse aumento que ela propõe de 5 reais e 13 centavos não não porque a fundamentação do aumento ela tem que estruturar uma proposta e isso já está estabelecido no contrato então quais são os itens que ela pode justificar como aumento que é mão de obra petróleo pneu então assim tem os índices que são pré-determinados então ela não pode inventar isso um dos itens pode ser quilômetro rodado ela pode de fato colocar isso em questão porém quando a gente aponta que a gente está utilizando trechos que são ociosos isso não encaixa nessa argumentação então a gente não está ampliando o número de quilômetros rodados a gente está otimizando e modernizando desenhos de carros que andavam em paralelo por exemplo rodavam já essa quilometragem mas não atendiam as pessoas em relação a discussão do aumento da tarifa em que pé que estamos bom a tarifa ela por lei ela é é uma decisão feita pelo prefeito através de um decreto então é um ato do prefeito e o prefeito ele fundamenta a decisão dele através de um trabalho da comissão de valor tarifário então é um grupo no caso formado por um membro da secretaria de governo um membro da secretaria de finanças e um membro da secretaria de mobilidade esses três membros analisam a proposta feita pela empresa com todas as justificativas que eu coloquei dos itens que ela alega que houve aumento ou não e ao concluir esse trabalho encaminha para o prefeito essa decisão a comissão de valor tarifário ela não concluiu esse trabalho ela está fazendo alguns ensaios matemáticos e ainda não definiu isso ao concluir nós queremos daí sim Sibeli fazer uma audiência pública também para discutir isso de forma inédita nós abrimos uma consulta pública na internet isso nunca houve a gente tem utilizado isso para receber as contribuições da população e até convido que as pessoas utilizem mobilidade arroba jacarei.sp.br jacarei.sp.gov.br esse aí está aparecendo agora na tela é por esse e-mail que nós recebemos qualquer reclamação sugestão sobre mobilidade e também agora com relação à tarifa e até ontem tínhamos 92 participações 80% falando de tarifa e uns 20% falando sobre a qualidade do transporte a gente tem monitorado isso então a ideia é que a gente colhe essas informações e assim que a comissão de valor tarifário bateu o martelo o prefeito se sentir confortável com essa decisão daí a gente vai externar hoje estamos estudando inclusive a opção que São José fez de avaliar fazer uma tarifa diferenciada para o vale transporte para a população então a gente está aprofundando esse estudo para ver se isso também é possível aqui em Jacareí secretário a Lisa André Martinez ela fala bom dia Edinho eu mandei mensagem na semana passada para o secretário adjunto Júlio sobre a providência no trânsito perto da padaria Atalaia 2 Avenida Siqueira Campos com a rua Castro Alves que os motoristas param dos dois lados dificultando o acesso e causando acidentes por favor ajude os moradores da região o Renan Nogueira também pede o Renan Nogueira está falando na questão aqui não é do transporte da mobilidade está falando do mato alto que está lá na rua Ricardo Verdelli no Jardim das Indústrias não é o tema de hoje mas está aqui lido o seu recado Renan e o João Paulo Machado fala que ao invés da linha ser fixa não há possibilidade de alguns horários fora do pico fazermos por exemplo paraíso rio abaixo bom primeiro assim um monte de questão a Lisa que fala a Lisa de fato aquela rua ela é estreita e abriu até o condomínio no antigo campo do Elvira onde atrapalha ainda mais o acesso se você encaminhou para a gente certamente está no nosso cronograma da equipe de estudos técnicos então como que funciona sempre que a gente recebe uma reclamação a gente envia um time para o local para fazer toda a observação a fotografia a medição e ver se a reclamação procede muitas vezes a gente tem uma reclamação pontual de um morador que resolveu um problema dele particular e que se a gente adotar aquilo a gente cria um outro problema para a rua não é o seu caso mas a gente precisa ter essa aferição então o pessoal vai lá e traz depois para o pessoal de projeto da gerência de engenharia de tráfego a alternativa de solução isso realmente é um grande gargalo a gente não tinha nem engenheiro na secretaria para fazer isso a gente agora tem um grupo de estudos lá um centro de estudos técnicos com engenheiros concursados que estão fazendo esse tipo de trabalho então se você trouxe para o Rafael Júlio certamente isso já está no nosso cronograma ela fez menção na semana passada ela participou aqui na TV Câmara então certamente isso já deve estar encaminhado e a gente vai ter alguma atuação nesse sentido com a somato alto também sugiro e toda e qualquer reclamação vocês possam também entrar no site da prefeitura e entrar no link ouvidoria ao vocês fazerem isso nós secretários recebemos impresso isso a reclamação de cada morador e nós temos um prazo para responder para a ouvidoria para que a ouvidoria responda para o município então isso é importante no caso do mato com a secretaria do meio ambiente mas é importante que vocês encaminhem isso e a questão do ônibus eu não entendi direito a sugestão se ter uma linha flexível ele fala alterar paraíso e garapés ou rio abaixo jardim luísa bom João de qualquer forma eu vou encaminhar a tua mensagem depois para o secretário também ele fala a sugestão que eu dou se ele puder detalhar melhor essa proposta no próprio e-mail que ele mandou isso ajuda muito a gente detalhando mais com mais exemplos porque isso nos ajuda inclusive a contemplar a proposta que está em debate que a gente vai trazer para a câmara de novo e certamente João no dia da audiência pública que for esse o tema que o redesenho das linhas se você puder participar por gentileza compareça aqui e traja a sua ideia porque o morador às vezes ele utiliza ele tem uma percepção que em que pese a gente agora esteja trabalhando com a fiscalização embarcada nossos agentes estão subindo nos ônibus morador que usa aquilo todo dia ele tem às vezes uma percepção valiosa então é importante você enviar para a gente vereadora esqueço que o Edwin não é mais vereador é secretário a gente vai dar um tempinho aqui na nossa conversa com o secretário de mobilidade urbana Edwin Guedes eu quero agradecer também a audiência da Paloma Craveiro do Renan Nogueira do Vinícius Emanuel do Cláudio de Souza do Rafael Franco Nadir Melo e San França que nos acompanham pelo Facebook da Câmara Municipal vamos mudar um pouquinho de assunto e falar que a temporada de 2018 do Cine Clube Jacareí volta nesta noite na sala Mário Lago confira qual filme será exibido com o jornalista Rodrigo Romero no quadro Dicas de Cinema A década de 80 foi um período de muitas experiências no cinema trash em 1988 por exemplo foi lançado o filme A Bolha Assassina o Cine Clube Jacareí exibe este longa metragem nesta quinta-feira primeiro de março às sete da noite com entrada gratuita na sala Mário Lago A Bolha Assassina fala sobre um meteorito que cai na Califórnia e tem uma substância gelatinosa que gruda em todo o mundo que tem contato com ela nesse filme você vai ver como eram os ditos filmes de terror dos anos 80 que faziam rir na sala Mário Lago It did happen. I want that organism alive. I think you pissed it off. The Blob. The Terror has no shape. O diretor desse filme é Chuck Russel, que seis anos depois dirigiu o sucesso O Máscara com Jim Carrey. Então, se você quiser ver a bolha assassina, vá nesta quinta-feira, dia 1º, lá na Sala Mário Lago e tenha uma boa diversão. Muito bem, voltamos aqui com o secretário de Mobilidade Urbana de Jacarei, Edinho Guedes. Secretário, olha, o Olavo Siqueira pergunta do aumento de carros, de ônibus lá, de ônibus em circulação no bairro do Campo Grande, que foi prometido, segundo ele, no ano passado. Bom, toda e qualquer alteração de linha está dentro desse estudo que a gente está sendo feito, que analisa a demanda do bairro, a possibilidade de conexão com outras linhas. Então, isso já está contemplado nesse estudo e, conforme foi apresentado aos vereadores, tem um cronograma de três fases e todos os bairros vão ser atendidos. O Jaime Roque, eu vou tentar, assim, o que eu acho que ele está perguntando é o seguinte, você não acha que o aumento de R$ 5,13 é um modo de enganar a população para vocês conseguirem aumentar a passagem para um valor menor, né, tipo, ele está falando como vocês jogando para cima para conseguir um valor abaixo, se isso não é enganar, uma maneira de enganar a população. Bom, então, primeiro, acho que me parece que ele desconhece como funciona, né, primeiro, assim, quem sugeriu o aumento não é a prefeitura, né, quem sugere o aumento é a própria empresa, né, e assim está estabelecido no contrato. Ela pede a cada ano o reajuste da passagem. A prefeitura gostaria de não reajustar nunca, né, manter sempre o mesmo valor para a gente, o quanto menor for para a população, melhor. Então, a própria empresa que, justificando que houve aumento nas suas despesas, propõe um valor. O ano passado, se eu não me engano, ela propôs R$ 4,48 e a gente, ao avaliar, né, e contrapor todos os dados que ela colocava, a gente entendeu que daria, que o valor que ela teria direito era de R$ 4,10, foi de R$ 3,80 para R$ 4,10. Então, esse valor não é um valor estabelecido pela prefeitura, nem sugerido pela prefeitura, até porque a prefeitura não tem condição dela ficar fazendo essa avaliação o tempo todo, no ano todo. A empresa que faz a proposta e a gente avalia a proposta em cima do valor colocado. Então, não tem de maneira alguma aí, no nosso caso, a intenção de enganar ninguém. Até porque isso é feito de forma muito transparente. Todos os documentos relativos ao reajuste da tarifa são documentos públicos e através do ESIC, que é um sistema de acesso à informação, qualquer cidadão pode ter cópia de tudo isso. Então, é só chegar e entrar e pedir. Inclusive, já pediram observatório social, várias ONGs que trabalham com essa questão da transparência, a gente fornece. Então, não tem nada mal intencionado. Pelo contrário, o que a gente busca, enquanto fiscalizador do transporte público, é fazer com que o transporte público seja prestado com qualidade e num preço justo. Então, essa é a nossa briga para que na fiscalização a gente consiga obrigar que a empresa atenda com qualidade à população. O povo Constantinides, ele perguntou se já foi pensada a possibilidade, o Rafael até abordou esse tema na semana passada, de transformar as pontes de Jacaré em vias de mão única. Sim. Isso é um projeto, né? Logo no começo do ano passado, eu apresentei esse projeto para o prefeito Isaías. Ele, de cara, gostou muito, tem nos apoiado muito nisso. Me autorizou, então, a estruturar esse projeto. Então, eu fui para São Paulo, consegui um recurso importante do Detran São Paulo, que vai agora, nesse primeiro semestre, já chegou esse recurso, inclusive, para a gente possibilitar que a gente asfalte a rua Chiquinha Schurig, que é aquela rua virando à esquerda da pareia pontual lá, já para poder estruturar esse projeto, que é do binário das pontes. Qual que é a ideia? Que a ponte do Flórida, que hoje é subutilizada, seja a entrada lá para o São João e a ponte do São João seja a saída dessa região. Então, a gente consegue aí distribuir o trânsito melhor e fazer uma grande rotatória com as duas pontes, utilizando a Chiquinha Schurig para a esquerda, mão única, né? E a rua Major Acácio aqui, ela vai ser invertida a mão. Então, você olhando no mapa, ela vira uma grande rotatória as duas pontes e isso ajuda a gente tirar o semáforo aqui da ponte do São João e dar melhor fluidez. Então, esse projeto já está sendo estruturado, na verdade, já está estruturado e agora a gente está no processo de licitação, inclusive, da empresa que vai asfaltar, acho que é a Schurig, já para começar a implantação dessa alteração. Então, isso vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Bom, falando de ponte, a terceira ponte, também é sempre um tema que vem aqui à tona, construção da terceira ponte e o término da ligação Jacarei-São José, lá por trás da Unip. Bom, primeiro assim, a terceira ponte e a quarta ponte, elas estão dentro de um projeto já até antigo, que é o projeto do plano diretor da cidade, já votado aqui pela Câmara e tal. E o prefeito Zéias, com uma visão até de estadista, sem estar preocupado de quando foi feito o projeto ou não, nós fizemos uma análise crítica ao projeto, validamos ele e fomos até Brasília. Então, pediu um empréstimo, já que a prefeitura não tem o dinheiro para executar essa grande obra, né? E esse projeto já foi apresentado no BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde o governo federal é o avalista, inclusive, esse empréstimo, são 50 milhões de dólares para construir. A terceira ponte seria, ligando lá, a Demar de Barros saindo do lado da Heineken, e a quarta ponte ligando aqui o final do Jardim do Vale ao Bandeira Branca. Então, tudo isso está previsto. Quem coordena esse grande projeto é a Secretaria de Infraestrutura, através da Diretoria de Obras Viárias, e nós, na Mobilidade Urbana, fazemos a análise crítica da questão de sinalização, semaforização, para dar fluidez nessas obras. Está em andamento, é uma grande obra, mas estamos aguardando a liberação desse dinheiro. Com relação à avenida, ligando lá atrás ao NIP, semana passada eu recebi o secretário de Mobilidade Urbana de São José, esteve aqui em Jacareí, veio aqui me visitar, deixar um abraço para o Paulo, e ele ficou surpreso, porque eles inauguraram mais um trecho da Vio Oeste, que está um pouquinho depois, lá atrás, da Johnson, e ele ficou surpreso com o número de joseenses pedindo essa ligação com o Jacareí, e a gente já fazia essa sugestão. E temos já a medição, o governo do estado fez essa medição, que são 18 mil joseenses por dia, não, 18 mil jacarienses por dia vão para São José, e 7 mil jacarienses por dia vêm para Jacareí. Então, são as duas cidades que mais se interagem nas 39 do Vale do Paraíba, então, eu justificaria muito isso. Ele trouxe aí um rascunho do projeto dele, nosso projeto já está até um pouco mais avançado, e agora a gente está também com o empenho de levantar uma verba para conseguir construir a ponte que vai ligar os dois, porque a pavimentação até dá para os municípios, cada um bancar a sua, mas a ponte é um pouco mais cara, a ponte é em cima do Rio Cumprido, e a gente está fazendo um trabalho de lição de casa, junto com os deputados, tentar uma verba para a gente conseguir, então, financiar essa ligação das duas cidades. Então, a gente está se esforçando para viabilizar isso dentro desse mandato. Secretário, o Olavo, ele pergunta como é feita a fiscalização dos ônibus na cidade de Jacareí? Aí ele diz que ele nunca viu ninguém no ônibus, fala que a equipe de transporte deveria andar de ônibus. Para esclarecer, como é que é feita essa fiscalização cotidiana do serviço prestado? Então, todos os dias, todos os dias, um agente de fiscalização nosso embarca nos ônibus, faz a fiscalização, então, pelo menos o Olavo, acho que ele não anda de ônibus. Então, todos os dias, nós estamos lá acompanhando, sim, a fiscalização, todos os dias tem, sim, fiscal. E mais, pela primeira vez, foi criada uma pesquisa de satisfação do usuário do ônibus. Então, a gente embarcou pesquisadores, analisando, foram ouvidos mais de 460 usuários de ônibus, perguntando qual é a opinião deles, qual é o grande problema do ônibus de Jacareí e tal. Então, pelo contrário, a gente tem fiscalizado todos os dias, todas as linhas. E, para você ter uma ideia, para fundamentar a decisão da Comissão de Valor Tarifário, foi utilizado, foi solicitado para a gente um laudo técnico do que foi discutido, do que foi fiscalizado no ano passado. Esse laudo teve mais de 900 páginas da Diretoria de Transporte que fundamenta item a item tudo o que foi fiscalizado. Só um outro número importante. Em 2016, a JTU tinha recebido 11 notificações da Prefeitura sobre qualidade do ônibus requerendo ações corretivas. Em 2017, ela recebeu 108 notificações com relação a isso. Então, não é verdade o que foi afirmado. Nós fiscalizamos religiosamente todos os ônibus e cobramos, sim, muita qualidade. Não damos vida mansa para a empresa, não. A gente cobra muito que a empresa entregue esse serviço com qualidade. Adivinha, tenho mais uma pergunta agora. Eu acho que, em nome dos vereadores, que eu sempre ouço, eles falando disso na tribuna e em pedido de informação também. Não sei se você tem uma resposta para isso, porque acho que a sua pasta já está fazendo bastante ações educativas, mas, infelizmente, ainda acontecem acidentes nas faixas de pedestre, acidentes fatais. Isso tem sido um motivo de constantes reclamações aqui no plenário. Existe algum milagre, alguma solução? O que pode ser feito além do que você já tem feito? Você já tem feito muito, mas o que mais que a gente poderia pensar para tentar resolver esse problema? Bom, isso é um problema cultural grave, né? Ontem até estava lá em São José, a Secretaria de Mobilidade Urbana foi convidada pelo DETRAN para a gente dar uma palestra para as 39 cidades do Vale do Paraíba como referência de ter conseguido diminuir o número de mortes no trânsito. Nós somos do Vale do Paraíba a cidade que conseguiu a maior diminuição do número de mortes, foi 38% do número de mortes. São José foi 15% e estava até 19% e a média do Estado de São Paulo foi 1,5%. Então, a gente foi realmente um modelo lá ontem apresentado, a gente teve que apresentar quais foram as ações. Eu vejo, Sibeli, expliquei isso ontem para eles, que assim, isso está muito ligado à educação no trânsito. Porque infelizmente a gente está muito preocupado em educar o condutor do carro. E existe uma cultura do carrocentrismo onde tudo é focado para o condutor do carro. E a gente ignora a formação até da criança. Então, a gente tem focado muito. O Jean vem sempre aqui, o nosso gerente de educação de trânsito. Ano passado, a gente aumentou em mais de 400% o número de ações de educação no trânsito. E nas escolas, por quê? Porque o pedestre, ele começa já como criança e depois ele vai virar ciclista, inclusive. E ambos têm deveres estabelecidos pelo Código de Trânsito, tanto pedestre quanto ciclista. E se ignora isso na formação cultural do cidadão. Então, o pedestre, como eu sou o mais frágil, eu posso atravessar em qualquer lugar. E não é isso. Isso coloca em risco a própria vida dele. Então, focando nisso, a gente começou um trabalho de conscientização. Ano passado, fizemos até paródias, peças teatrais nas faixas de pedestre. Isso diminuiu. A gente teve esse número, a gente acompanha esse número. Isso diminuiu o número de atropelamentos. a questão da sinalização também é muito importante. Por exemplo, um dado. Muita gente reclama da volta do estacionamento para a Rua Barão. A gente teve um olhar, o prefeito teve um olhar muito importante de reaquecer o comércio. A mobilidade foi garantida porque as mesmas duas pistas que tinham continuaram. E, ao colocar o estacionamento novamente, a gente diminuiu a velocidade média. Com a diminuição da velocidade média, a gente diminuiu em 88% o número de atropelamentos na Barão de 2016 para 2017. Ou seja, a Barão se tornou mais segura. Então, existem ações de fiscalização, mas na minha percepção nesse tempo que a gente está acompanhando o tema, é uma questão de educação. A gente tem focado muito nisso. Estamos adquirindo agora um... chama elastoplast, é um adesivo inspirado até em Caraguá. A gente teve essa ideia vendo lá que a gente vai colocar nas faixas solicitando para que os pedestres acenem quando eles forem atravessar. Porque é um outro problema agora que o celular dificulta. Às vezes ele para, está olhando o celular, a gente acha que ele vai parar, a gente fica esperando e ele não sai. Então, se acena, o carro vê e é um ato de colaboração. A gente está compartilhando o espaço público. Então, dá licença, a gente não pede licença para entrar no lugar, dá licença que eu vou atravessar. Então, essa é a ideia, a gente tem que criar essa cultura. Mas eu já tenho recebido retornos positivos da população de que essa cultura está mudando. Eu tenho visto mais gente parar na faixa, o pessoal está parando e a gente tem realmente focado muito nisso e também a construção das faixas elevadas. A gente priorizou bastante isso, que é um equipamento de segurança importante para o pedestre. Bom, secretário, nós já estamos estourando o nosso tempo. Uma última questão, plano municipal de mobilidade urbana. Como é que está esse plano aqui em Jacareí? É um plano que, se eu não me engano, ele estava parado pela Defensoria, já da gestão passada, uma questão de audiências públicas, a forma como ele estava sendo construído. E Jacareí, esse ano, também em 2018, seria o prazo final para que os municípios apresentassem seus planos. Como é que está esse processo? Bom, primeiro sim, esse prazo foi alterado pelo Ministério das Cidades, agora é 2021, então a gente ganhou um tempo para isso. Porém, qual foi a nossa decisão, Elton? A gente já está executando o plano porque o plano prevê 23 intervenções e daí a gente percebeu que era importante que a gente pegasse cada uma dessas dimensões e começar já a trabalhar. Por exemplo, o plano define que tem uma política de cargas na cidade. A gente já contemplou esse item do plano, que é a rota de cargas pesadas. O plano define que a gente tem um plano cicloviário. A gente já está em execução, já fizemos duas audiências públicas, vamos fazer a terceira agora para implementar o plano cicloviário. Então, a gente já está executando o plano de mobilidade cumprindo cada um daqueles itens. Como a gente ganhou esse tempo até 2021, existem algumas pesquisas que requerem um investimento um pouco maior e que a gente já está fazendo um processo listatório para contratar, que é a pesquisa origem e destino, é uma pesquisa que tem que se entrevistar os moradores da cidade para poder saber de onde ele vai, para onde ele mora, para onde ele vai trabalhar, onde ele faz o lazer dele, daí você consegue ter um mapa disso e isso influencia não só no transporte, mas também e principalmente nos investimentos e na forma de construir as ruas no futuro. Lembrando que a gente também está discutindo o plano diretor e vai ser votado esse ano para essa casa, que para mim é uma das alterações mais importantes para a cidade e nós da cidade de mobilidade urbana fazemos parte também dos grupos de trabalho desse plano diretor. Então, resposta, o plano de mobilidade está em andamento, está em execução, nós estamos já construindo ele, a parte de cargas, por exemplo, já está implantada e eu acho que já foi até noticiado aqui na TV Câmara, a implantação da rota de cargas pesadas diminuiu de 7.500 caminhões por dia para 4.300 caminhões dentro da cidade, que era a grande fuga de pedágio, a gente já melhorou o trânsito, as pessoas às vezes não percebem, mas são milhares de caminhões a menos que estão transitando na rua através da implantação desse projeto já o ano passado. Então, o plano de mobilidade já está em execução. Bom, tem outras perguntas aqui, algumas fogem um pouco do espectro da atuação da Secretaria. Qual que é o e-mail que essas pessoas que estão participando que não vai dar tempo de fazer essas questões, elas vão ficar aqui na fanpage, vão estar registradas aqui, mas quem quiser encaminhar diretamente para a Secretaria, mobilidade arroba jacari.sp.gov.br ou até telefone 3954-2780, pode ligar para a gente que a gente está à disposição para receber todas as sugestões. Obrigada, Secretário. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. sempre são muitas demandas da população, sempre muitas perguntas e sempre o tempo fica estourado quando a gente tem algum representante da mobilidade urbana por aqui, mas a gente espera te receber aí outras vezes. Meu Deus. O Bom Dia Jacareí fica por aqui, obrigada pela sua presença, confira a nossa reprise ao meio-dia e também às 11 horas da noite nos canais 12 da NET e 61.4 da TV Aberta. Acompanhe e também compartilhe, não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo do Facebook em facebook.com barra tvcâmara jacareí e facebook.com barra câmara de jacareí. Bom, e para rever esses e outros programas da nossa grade, inclusive, o Carnaval está lá também, tem playlists exclusivas, todos os programas da TV Câmara Jacareí estão disponíveis no youtube, youtube.com barra tvcâmara jacareí. queria pedir para a nossa produção colocar mais uma vez aqui o GC da ouvidoria da prefeitura com os telefones de contato, aí está jacareí.sp.gov barra ouvidoria 3955 9166 3955 9031 esse é o canal direto para que o cidadão leve a sua demanda, a sua reclamação, sua sugestão e seu elogio para o poder executivo. Continue ligado aqui na TV Câmara Jacareí, a TV Pública da Cidade, voltamos amanhã com mais um Bom Dia Jacareí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.